Olá pessoal, como você já me conhece, meu nome é Alessandro, sou professor da Unicamp, eu sou responsável lá na Unicamp pelas disciplinas de planejamento e controle da produção e de projeto de fábrica e no bimestre passado nós trabalhamos com vocês com a questão de planejamento e controle da produção 1, onde nós falamos sobre previsão de demanda, planejamento agregado e nesse próximo bimestre nós vamos trabalhar a questão do planejamento e controle da produção 2. O que nós vamos ver nesse segundo bimestre? Nós vamos falar de importantes pontos como o planejamento da necessidade de materiais, que é falar para as nossas operações na fábrica a quantidade que precisa produzir, na quantidade e o momento que precisa produzir. Nós vamos falar sobre manufatura enxuta, extremamente importante, conceitos de desperdício, conceitos de agregação de valor. Nós também falaremos sobre ferramentas da produção enxuta, como o mapeamento do processo. A gente vai aprender a como mapear um processo de produção e além disso, talvez seja até mais importante, como melhorar o processo de produção. Não adianta só a gente mapear o processo, mas e aí, o que eu faço com isso? Então a gente vai aprender, por exemplo, a como melhorar um processo de produção seguindo um conjunto de passos. Além disso, a gente vai fazer ver ferramentas de melhoria de processos de produção, algumas ferramentas que vão nos auxiliar lá no dia a dia, quando nós tivermos a empresa, a melhorar os processos de produção. E também vamos falar sobre a questão de teoria das restrições, falar um pouco sobre gargalos de produção, falar um pouquinho sobre esse conceito da teoria de restrição. E devemos encerrar o bimestre falando um pouco sobre Kanban, sistemas Kanban, sistemas puxado de produção, que boa parte das empresas hoje já adotam esses sistemas, tem sido parte aí do dia a dia de muitas empresas. Tenho certeza que as aulas serão úteis e muito úteis para vocês no dia a dia, no seu trabalho, na formação de vocês como engenheiros de produção e espero que gostem e nos vemos nas próximas aulas. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto